Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Foi um divisor de águas pra mim. Mudou tudo, né? Tudo, tudo. É uma forma de enxergar a vida, né? Eu era muito rasa, eu não tinha coragem de ser intensa. E achava que isso era um nível de responsabilidade. Eu dizia muito mais sim pros outros do que pra mim. Por medo de frustrar. Eu não vivia a minha alegria. Eu tinha muitos pudores e muitos julgamentos sobre mim. Por causa da sua educação também que você tava falando, né? Por causa da minha educação. E aí, essa questão também de não ter voz. Eu passei a entender que eu deveria sim me posicionar. Mas isso é um exercício que eu trago até hoje. E o principal, falar o que você sente. Eu não dizia o que eu sentia. Na hora que eu tava prestes a morrer, porque eu poderia ter morrido. Eu pensei, cara, eu nunca disse pro meu pai e pra minha mãe, eu te amo. Sério? Eu nunca tinha dito, porque eu fui criada assim. Pai e mãe eram autoridades. Então, eu não agarrava e beijava meu pai e dizia, te amo. Minha mãe não era uma mãe de fazer muito carinho. A demonstração de amor e carinho eram os cuidados. Sim. Eu falei, não, não, de jeito nenhum. Hoje, meu Deus, é uma malambeção, assim. E meu pai, ele partiu e me deixou com um coração em paz, porque eu pude dizer inúmeras vezes que eu o amava. Pude beijar muito, abraçar muito. Então, eu tive esse tempo pra viver do lado dele também e aprendi com isso. Hoje, se eu achar que eu aprendi a te amar agora, eu vou dizer, eu te amo. E você tinha uma barreira antes. Total. E dizer assim também, olha, eu não gosto, eu não quero. Eu não quero fazer isso. Ou simples, tipo, por que você não convive comigo? Porque eu não gosto de você. E tudo bem. Claro, precisa de uma bateridade pra tomar essas ações. Não é assim, né? E eu não conseguia. Então, eu não sabia viver. Eu era emburrada, chata. Sabe, reclamona. Implicante, muito autocrítica e crítica com os outros. Eu melhorei muito, muito. Hoje, eu falo que eu vivo intensamente, assim. Poxa, que bom. Cada segundinho pra mim vale muito e sem me preocupar com o julgamento alheio. E aquela hora quando você, quando te dão anestesia e você fecha o olho, deve ter sido uma... Sabe aquilo lá? Eu estou fechando o olho e não sei se eu vou abrir de novo. Deve ser uma sensação. E o caminho na maca que você só vê as linhas. Ah, é. Aquela coisa de filme, né? Aquela luzinha passando, meu... E gelado, né? Gelado, muito gelado, muito frio. Eu já fiz cirurgia. É gelado, é gelado. Você fica naquele... E é uma sensação até gostosa quando começa a fazer o efeito da anestesia. Gente, anestesia geral e sedação pra endoscopia. Não é? Eu fiz endoscopia esses dias também. É muito bom. Nossa, você sente um alívio, assim. Ai, gente, eu sei. Por favor, me perdoem. Eu não sou drogada, eu juro. Mas é muito bom. Meu marido nunca fez endoscopia, nunca tomou essa sedação. Você vai lá, faz. Mas não precisa, faz lá. É, nossa, no passado eu fiz alguns procedimentos. E quando volta, né? Você volta doida, né? Nossa, você volta numa vibe. Fora quando você não delira. Ah, deixa eu contar o que eu fiz no hospital. O quê? Porque eu nunca tinha tomado remédio pra dormir, essas coisas. Então, muito sensível, né? Eu delirei horrores. E eu não conseguia dormir por dor. Me davam todos... Tomei morfina e o caramba, pato. Tô falando pós ou antes do operatório? Depois. 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 É... E a minha irmã Ludmila ficou comigo na semi-intensiva. E... E ela... Aí me deram Dormonide pra eu dormir. É um remédio muito forte. E que faz você delirar. Bom, algumas pessoas deliram, gente. Ela te contou? Vocês não têm noção. Ela tirou foto. Na época, não tinha celular com câmera. Ela só tinha, mas era... Não tinha como ser gravar. Tinha só a máquina digital. Sim. Então, eu tenho várias fotos. Então, assim, foi fato. Aconteceu. Minha boca ficava muito ressecada. Então, ela deixava sempre uma manteiga de cacau do meu lado. Diz ela... Que eu virei e disse assim... Ludmila, minha boca tá muito ressecada. Me dá uma manteiga de cacau? Aí ela... Tá, dou. Entreguei. Ela me entregou. E eu cruzei as perninhas assim na cama. Fiquei olhando. Tem foto. O que eu faço com isso? Olhei pra ela. Tinha acabado de pedir. Tinha acabado de pedir a ela. Como assim? O que você faz com isso, Nádia? Já tá doida? Não entendi. Aí a Ludmila... Passa, Ná. Aí eu... Ah, é? Ah, não. Passou e ela não acreditando. Aí ela... O que é isso, Nádia? Pelo amor de Deus. Olha, você... Aí ela disse pra mim que eu falo... Ela falou, pelo amor de Deus, você tá me assustando. O que você tá fazendo? Aí eu falei, você não disse pra eu fazer? Aí ela, eu vou fotografar. Meu Deus. Fotografa e coloca todos os presentes que eu ganhei. Eu quero meus bonecos. Eu ganhei um monte de bichinho de peluça. A tiara da Fiona. Resumo. Ela botou todos os bonecos aqui em mim. Todos. A tiara da Fiona e tal. E as fotos... Tem várias fotos. Eu assim, ó. Loucaça! E ela morreu. Aí ela programava e corria, assim, pra tirar foto comigo. Morrendo de rir. E você não lembra de nada, né? Zero. No dia seguinte, aquela bad, né? Que te dá uma ressaca moral. Você não sabe o que você fez, mas você fez alguma coisa. Ela me contou. Eu falei, mentira. Mato. Me mostrou. Eu falei, Jesus. Se fosse hoje, ia ter vídeo pra cara. Imagina que engraçado. Me dá roubada. Aí eu sei que na hora de dormir, ninguém queria sair do meu quarto. Toma da remédia aí, né? De não tomar, não. Porque estavam esperando. Não. Aí me der, me der. Acho que o cara me dá só um quarto do remédio. Não delirei mais. Nossa. E ela me fazia rir muito. Aí eu passava mal, porque eu sentia muita dor. Fiquei com dreno. Ai, cara. Ela, tadinha. A Ludmilla, ela é muito doce, mas é muito atrapalhada. Sim. E ela caía da cadeira pra atender telefone. Enfim. Então eu tive umas partes engraçadas dentro do hospital. Eu fui... Você faz quanto tempo? Um mês. Um mês. E daí teve alguns dias, assim, quando eu piorava, os médicos deixavam eu comer o que eu quisesse. Ai, era tão bom. Aí eu pedia... Não era iFood, né? Porque não existia. Desculpa, falei marca. Aí eu pedia pra alguém trazer. Eu pedi... Um dia eu pedi japonês. No outro dia eu pedi risoto de funghi. Me aproveitava. Aí teve festa de aniversário de algum médico. Me levaram. Trocaram o meu aventalzinho, as enfermeiras. E aí eu fui escondida com dreno, assim, fui pra festa. Aí o médico olhou e falou, você é nova aqui? Eu... Sou... Você é o quê? Enfermeira? Aí as enfermeiras... Fui visitar. Tinha um velhinho no quarto da frente também, que ele vivia sozinho. Aí eu fiquei com dó, fui. Fui no quarto do velhinho. Eu não sabia por que ele ficava sozinho, porque ele tinha uma doença super contagiosa. Nossa! E eu fui lá dar um beijo no velhinho. Então, nos momentos em que eu tava bem, eu vivi coisas boas lá dentro. Nossa! Eu sempre procurei tirar o melhor de tudo. Por pior que fosse a situação, lá eu aprendi isso. Falei, não, não, não. Como eu quero olhar? Como eu quero encarar esse desafio? Vamos transformar o problema num desafio? E... Mas o movimento, essas coisas, tudo normal? Ou ficou um tempo... Não, fiquei um tempo sem conseguir respirar direito. Eu fiz muita fisioterapia. Chiava um pouco? Muito. Eu fiquei, sabe, ronronando, tipo gato. Sim, sim. Fiz muita fisioterapia respiratória pra expansão pulmonar. Passei a correr até, usando aquela máscara, pra expandir o pulmão. E fisioterapia mesmo. Tipo, respiron, que é o aparelhinho. RPG pra melhorar a postura, porque eu fiquei torta. Pilates também pra fortalecimento. Então, durante muito tempo eu vivi em função da reabilitação. Tive que dormir muito tempo em cama hospitalar, porque eu não conseguia fazer esse movimento. Afinal, eu fraturei algumas costelas. Ah, fraturou também? Fraturou. E aí, não tem jeito, né, costela? O que que faz? Nada, você tem que fazer repouso. Sério? Não tem, né, como? Putz. Então, até hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande na costela. Mas nada, não me impede de fazer nada. Você consegue fazer tudo? Correr? Sim. Tudo, tem uma vida normal. Uma vida super normal. Não tenho nenhum problema, nenhuma sequela. A única sequela, se é que eu posso chamar isso de sequela, é que ficou, era... Eu não podia ouvir fogos, barulho de fogos e nem de tiro. Tampouco assistir filmes policiais, ouvir uma arma. O barulho de tiro é mais seco do que em filme, né? É mais seco. Mas é, não, é completamente diferente. É totalmente diferente, né? Completamente diferente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.